Muito bem, é, espere aí, espere aí, recomendo que, para você saber mais as histórias de personagens, ou deuses, ou personagens humanos, históricos que marcaram a história da humanidade, também coisas de lenta, terror e tal, Bom, tá aí, o portal, o portal dos mitos, é ótimo para, é ótimo para vocês, para vocês estudarem sobre os mitos, né, tá aí, Ó, como deu para ver, né, tá aí, ó, tem tanta história, que é bacana aqui, cada história de terror, que é bacana aqui, que eu gosto, né, Tem tanta história, ó, interessante, ó, Gostei, gostei, gostei muito, ah, vamos ver aqui, será que aqui tem mitologia japonesa, Ah, tá aqui, vamos ver aqui, amaterasu, amaterasu, ela é deusa do sol do Japão, né, Ótimo, shutaika cristã, a torre de babel, é, Vamos ver aqui, é, Ótimo, shutaika cristã, a torre de babel, é, Perrimote, Leviathan, olha só, tá todos aqui, Jó, Lovercraft, né, é, eu adorei, muito interessante, viu, muito interessante, Portal das Mitologias, muito interessante, veja só, é, então, pessoal, o que acham? Vamos ver aqui, tem Pokémon na vida real também, não sabia, é, ó, personagens reais, mas, a Simo Raiha, a Morte Branca, é, eu adorei, pessoal, veja só, interessante, né, e aí, pessoal, o que vocês me dizem, o que vocês acham, hein, vou deixar o link na descrição aqui, tá bom, falou, fique com Deus.